Você necessariamente continuou com o cadastro ativo e em quantos dias você recebeu as suas nomeações? Porque se foi agora, então, nós estamos em agosto, setembro, em quantos dias e quantas nomeações você recebeu de uma vez só? No primeiro dia, né, 29 do 8, 22, aí depois dia 6 do 8, 6 do 9, aliás, mais duas, aí teve um feriado, né, aí no outro dia, dia 8, vieram mais 21, tendo que às 20 com notificação de e-mail, uma não, sem a notificação. Aí dia 15 do 9, não sei, 15 do 9, apenas apareceu no sistema. Aí dia 15 do 9, mais 20, até anotei aqui, mais 20, deixa eu ver, 26. Aí foi demais, né? Não, então, em 17 dias, você recebeu 71 nomeações, é isso? Isso também. Em 17 dias, 71 nomeações. E aí A CIDADE NO BRASIL